Nós vamos mudar um pouquinho de assunto, mudar nem tanto, né? Porque lembra que no outro bloco a gente falou aí com uma nutricionista sobre os exageros das festas de final de ano? Então, nós agora vamos falar aí de reaproveitamento do que sobra da ceia de Natal. Sabe aqueles exageros que muita gente faz e no outro dia não sabe o que fazer? A gente sempre tem uma dica especial pra você. E hoje a gente vai te ensinar a fazer uma receita super especial. É claro que quem vai passar bem certinho o passo a passo da receita é a Sirlene, nossa convidada aqui do Vermais, ela que é confeiteira. Já ensinou você de casa a fazer muitas receitas e hoje vai ensinar a preparar um salpicão de frango, é isso? Isso, boa tarde Fernanda, boa tarde a todos. O Natal já passou, sempre sobra um monte de coisa lá na geladeira, né? E hoje a gente vai reaproveitar o que sobrou. O peru, o chester, o frango, tudo. O que sobrou nós vamos reaproveitar. Então hoje nós vamos fazer um salpicão, tá? Então nós vamos usar o que sobrou em casa. Eu aqui, por exemplo, uva passa, vou colocar um pouquinho de cebola, milho, azeitona, tomate, maçã, creme de leite e a maionese. Bem simples pra fazer. Sobrou, vamos desfiar o nosso frango. Desfia como você sabe desfiar, né? Com um garfo no multiprocessador. E daí é só misturar os ingredientes, ele está pronto. E aí conforme a quantidade também de frango é que você vai... Isso, conforme a quantidade de frango você vai dosar a maionese e o creme de leite pra não ficar muito mole ou muito dura, né? Tá bom? O que é que eu vou começar? Primeiro eu tenho meu frango desfiado aqui que eu já desfiei ele, certo? Mais ou menos quantos gramas? Olha, eu não pesei porque foi o que sobrou. Então, assim, peito, coxa, pedacinho da sobrecoxa, a combi do frango, que a parte, o dorso, aquele, né? A gente chama de combi, tá? Então, assim, tudo que sobrou aqui eu vou reaproveitar tudo, tá? Então, primeiro... E dá pra misturar também, né? Não precisa ser só frango, né? Como a gente já falou, se tiver peru, ché, você mistura junto, não precisa separar. Não, não. Não há necessidade, tá? Então, é isso que sobrou lá, você faz o teu prato, tá? Então, eu vou colocar um pouco de tomate, tá? Bem picadinho, em cubos, de preferência sem semente, certo? Porque o tomate, ele larga, solta muita água, tá? O nosso milho verde, tá? Também sem água. Uma dica é que agora já é época, assim, de bastante milho verde. Então, quem comprar o milho verde já pode aproveitar o milho que tá comprando, né? Direto da espiga, não precisa... Porque o milho verde esse comprado, você dá uma pré-cozida nele, né? Ferveu a água, deixa uns cinco minutinhos, ele fervendo, desliga, tira e corta ele, espera esfriar bem, congela ele e tem milho verde pro ano todo. Eu vou colocar um pouquinho de cebola, tá? Aqui você tá usando a cebola roxa, mas não necessariamente precisa ser a roxa, né? Não precisa ser a roxa, tá? Umas uvas passas, tá? Isso aqui é o que sobrou, tá, gente? Frutas cristalizadas, quem tiver também pode usar? Quem também pode usar. Maçã, eu coloquei uma maçã, tá? Ela dá uma crocância bem diferente no prato e fica um sabor agridoce. Muita gente gosta também, fica bem gostoso. Bem gostoso, tá? E aqui um pouco de azeitonas, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos misturar tudo isso aqui, tá? É bem tranquilo pra fazer, certo? E aí esses ingredientes também são opcionais, como por exemplo, o milho. Você vai colocando o que você gosta. Se eu gostar de ervilha, eu posso acrescentar ervilha? Pode. Tenho essa liberdade pra... Pode colocar ervilha, palmito, aquilo que tem em casa, sabe, Fernanda? Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas não sobrou muita coisa, não. Mas vai misturando os ingredientes lá no fundo, daí você coloca uma maionese e um creme de leite. Nossa, o prato fica maravilhoso. A nossa cenourinha, tá? Pode ser in natura mesmo, crua, tá? Rala bem ela. Se você for cozinhar, ela também pode colocar, não tem problema nenhum. É melhor deixar em cubinho, né, se você for cozinhar. Cubinho, vagem também. Faz um misturadão de tudo que sobrou, sabe, Fernanda? E olha, fica bem colorido. E sempre quando fica colorido, o prato fica gostoso. Fica uma delícia. Se você quer, você pode colocar cheiro verde, cebolinha, salsa, manjerona, alecrim, orégano. Daí fica sempre a teu critério. Até porque o frango também, ele já tem tempero, né? Quando você assou ele, ele já estava temperadinho. Então, agora aqui, Fernanda. A maionese, mais ou menos, tu vai calcular. Porque dependendo da marca da maionese, ela é mais forte, né? Então, assim, tem que cuidar, porque tem muitas pessoas que não podem. Se as pessoas não podem comer a maionese normal, tem a maionese light, tem o creme de leite light. E tem a maionese caseira também, que muita gente gosta de fazer, né? Com ovo, com limão e um óleozinho, já faz também bem gostoso, né? Também, mas nem precisa o ovo. Tu coloca o leite gelar, quando ele está querendo cristalizar, tu tira ele, não deixa congelar, né? Quando ele está bem, bem geladinho, tu tira ele, e daí coloca no liquidificador, e vai colocando óleo, automaticamente fica um creme bem saudável. Bem gostoso. E aqui mais o creme de leite, né? O creme de leite e a maionese. Se a pessoa quiser usar requeijão, pode? Pode. E para finalizar, Fernanda, a gente sempre coloca a batatinha. Batata palha já dá um toque final de decoração, né? E também é gostoso, né? É uma delícia, tá? Então, esse aqui. Olha só, bem rápido, não levamos nem 10 minutos para preparar com os ingredientes, também você não precisa ir até o mercado e comprar nenhum ingrediente, você aproveita tudo que tem em casa. Tudo que tem em casa, tá? Então, assim, não tem aquela preocupação de, ah, não vai dar certo. Tudo aquilo que você colocar aqui e misturar, tenha certeza que dá. Ótima dica, até para quem está recebendo visita em casa, né? A gente sabe, o pessoal ficou para a ceia de Natal, está no outro dia ainda na casa, olha só, aproveita e fica uma delícia. Porque daí tu vai aquecer o frango, o chester ou o peru, ele já não fica bom, né? Mesmo que você coloque manteiga para aquecer, ele já não fica com o mesmo sabor. E aqui, tu não perde nada. Cria um novo prato. E aí, você vai consertar? o Her08. Se inscreva no nosso canal.